E aí E aí E aí E aí e se todo mundo seguisse a ideologia do vai aperta um peitinho as brigas de trânsito caíam para três por ano apertar o peitinho ué pera aí deixa eu destopar isso aqui e o que que eu fiz e fiz besteira meu Deus a música será que eu posso estar onde eu tava velho e cadê o galinho desmutei hein galinho caralho no meio do law aí fica dentro da Diego do cara velho e pô mas estamos contra Rengar hein galera Rengar ficou open galinho só aquele pós-almoço lá com um soninho cuidado não batendo aqui Marquinhos barulho ficar alto aí você tá pós-almoço é foda né mano só quem comeu uma sobremesa hoje sabe mano quem comeu um docinho um brigadeiro velho ó valeu beitão obrigado pelos três meses ó o galinho tá de carma ó família ele é o suporte só bora deixa eu ver que eu vou ter que arrumar aqui velho acho que eu vou de full clear esse esse game eu vou fazer os volem nossa pancadão aqui velho é no vizinho é aí é aqui que em casa não fazendo forno a lenha ou olha só o big forno mesmo hum hum você gosta da hora é da hora tomou fodeu tomou o grebe aí fodeu velho a seraphine tomou a minha capela não tomou o grebe é caixão essa menina vou colar aí agora eu ia para que a gente nem flashou né galera já para os tec tec rapidinho vai os tec fechou fui eu e foi esse que flashou ainda será que podia ter flashado ali também não não gastou a pior que ela tem mesmo e doidão misquei tomou brebezinho de safado uuuh olha a vida flashou a caixa flashou flashou eu vou ter que ir aí reta então mano bota fé velho vai lá vai lá vou fazer essa gameplay não aí você não fica não pô tô achando que o cara tá entrando aqui em casa aqui aí doidão pera aí talvez se você ficasse dado agora eu sei o seu barão e aí que flashou também com muita raiva aqui mano tá aí dentro nem mesmo hein mano negócio tá sincero tá família e vai cortar a lenha eu queria macetar assim ó também pera aí e pô mano tinha que matar esses caras do bote hein mano eles estão muito folgadinho velho cheguei já cheguei 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 será que dá será que esse ficou mais essa wave tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo nossa serafina foi com ela tomou o greve vamos lá tem flash até o final galera até o final galera só bora dá para matar os dois dá para matar os dois dá para matar os dois enquanto o cara machete aqui mano do céu esse cara tá macheteando tudo mano boa e na e tem pra ele não matar você ó consegue tirar algo ali dele que ó quase porra mas não tem flashado não é e aí tá papo valeu 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 ó o cara o cara o cara o cara caralho esse parricão ele é atitude em mano ele é ele é folgado vai ficar boa será e eu sei se ficou bom ficou ruim ficou mais ou menos velho eu tô que sabe aquele soninho pós-almoço você piso com olho de cada vez enquanto o cara me maceta aqui em casa sabe que eu fiz errado em puxar mano e agora a dúvida família será que foi muito errado e até perguntar para o cara olha lá ele perdeu a catapa tá ligado velho ele não pegou não velho e aí a imagem para de macetar aí a lá 6 mil na frente ele falou bom pelo menos eu peguei para mim galera tá ligado já já vou me falar para ele que eu vou lá dar uma moral para ele velho é uma moralzinha de cria Zedão é da hora ele não se fosse aquele Zedão que é tiltado ele ia ficar pingando em mim mas ele ficou bem suave maninho aí ficou de boa queria entrar numa piscina hoje mano ninguém no chat tem uma piscina em casa para fazer a boa piscina em casa dos outros faz tempo que eu não faço isso aí só do clube ali mesmo eu tô precisando de uns amigos com piscina cara brota já mandaram brota certeza que tem que tem um meio rico aí que tem um piscinão top nem precisa ser rico pô tá precisa hein você fala eu tenho uma piscina eu falo que precisa não velho quanto custa uma piscina galera deve ser uns uns 20 mil né tá doido isso tudo aí eu vou descer velho e esse cara acha que eu tenho que tancar o Hulk para ele eu não tenho que tancar não parceiro também sou 20 mil só se fala que ela que vem com jacuzzi vem luzinha de neon PC gamer sai sai aqueles tubinho de raza aguinha olha aqui porra eu entro eu entro a gente chega nele será que o primeiro eu chego primeiro eu chego para ver olha eu tô mando Marco aí eu podia ter continuado lá nisso mas esse pai quer chegar uma caixa pai que ali né o bagulho ia ser doideira eu duvido na hora que eles vai começar esse dragão velho é então eu tô aqui já eu tô com você aqui doidão eu vou falar de uma piscina deixa eu ver ah os cara falou que é uns 15 mil ali caralho que merda que merda tinha um hard aqui velho e quer tentar imid to aqui já esperar um pouco nao que uma baica uma mil junto com um pô que merda eu não queria fazer esse dragão velho e esse cara tem flash e dá deixa ele tacar bilonga valeu só sama baiata mano obrigado pelo sub meu lindo Pô, que merda, velho Eu não vou conseguir cair esses Silas, velho Papo reto, velho O bagulho que deve ser bom É ter poço em casa Você não paga água Nossa, o cara morreu de novo Esse cara tá muito mal, não Vou roler Caralho, velho Tudo dando errado aqui Embaixo também, né, aqui em cima também Caralho, deu muito errado Seraphine tá passando mal pro Paicão, doido Eu acho que ele queria ir suporte Boa Nossa, agora aqui passou mal fui eu Pera aí, mano Vamos, Atrox, vamos ou não, pai? Ah, que vontade de ir, nós não foi, mano Receba, Deina Deina Ah, ó o Pimbador, pô O que é esse aí, pai? Deina van Porra Gostoso, mano Deve ser uma experiência boa O Pimbador, filha da mãe Você fala, cara? Peça Não, piscina, eu tô falando, pô Não é na van Não é na van O que é que tem a ver Ou tem os maconhas? Nada a ver, pai Oxe Não é na noia Não tem os maconhas ali Pô, queria fazer isso aqui, hein, véi Nós só tinha que não morrer aqui, mano Se essa caixa ficar grande, acabou Pior que o meu medo O meu medo é o Silas, bota fé, véi Essa caixa eu vou dar uma chumbada nela ainda Tá só, véi Se a Serafine vai ser útil depois, tá bem de boa, véi É só você espilar esses três campeões AD aqui, bruto Vou pegar um arautinho de cria Vai, guarda o seu blue aqui, aí, idão Guarda o seu blue aqui Eles vão fazer peripécias lá, véi Vixe, tão daivando a Serafine, tadinha Nossa Matou Eu não mato ele, galera Bota fé, por causa da wave, mano Não mato ele, velho Nossa, o cara me daivou ainda Saiu muito low ele? Hum, saiu nada Tá com a vida inteira ainda Tá, então eu vou só dar base, véi Ele tá feliz comigo, não Caralho, o jogo vai ser gostoso, mano Vai ser gostoso porque eu tô forte, mano Esse tem double peel Tá de suave aí, legal Confia Valeu, Cava Obrigado pelos seis meses com a gente aí também, pai Belvede, esse pau eu tô te devendo, fio Porque nessa conta não tem, mano O que ele falou? Olha lá, relaxa, amigo Vocês não precisam ficar fortes, tá ligado? Vocês só tem que sobreviver Não precisa não Olha lá Pensando em comprar um mamão hoje Pra fazer um doce Mamão Do nada Do nada o carinho quer fazer um doce de mamão Você não curte? Olha lá, o cara se matou enquanto eu tô tirando a ward Bora lá, bora lá Não, aí ele tá doidão mesmo Só um doce de mamão agora Caralho, essa seraphina tá chata agora, véi Parar de lescar Tô aqui não, tô aqui dando uma assistência Ixi, o Paikão tá aqui Acabaram comigo, acabaram comigo, Marquinhos Eu não tô com medo não, véi Eu preciso que alguém jogue, pô Ai, cadê o cara flashou? Puts, ele flashou Ah, qual é, véi? Ele flashou, né? Ele ficou dentro do mato, mano Só que a ult da seraphina era do outro time, véi Facilão, né? Mano, se a seraphina não dá pezinho pro silasobar a ult Eu resetava meu dash, véi Já saia vivo O Paik flashou, galera? Flashou, véi Eu não vi, não Flashou Pô, vou ter que tacar Boa Aê, ó Pegou um gol, Disson Fala deles, porra Tamo forte, doidão Tamo fortíssimo, né? Se a Trox morrer ali Será que ele agorre ou ele mata, hein, mano? Nossa, a Trox tá jogando mais ou menos, irmão Pra caralho, tá jogando pra caralho, porra Vai matar os dois, caralho? Curou, matou, curou, matou Caralho, tá jogando é pra porra o cara ali, nós falando dele Mano, queria atacar a Raul do Trox Mas agora vai ter que ser pro Zed Boa, galinho Trocar aqui é bom Matou mais um aqui, ó Estoura é uma boa no norte Boa, garoto Esse é o galinho, ó Será que eu vou atacar, ó, pro Zed mesmo, hein, galera? Que que vocês falam, velho? Mano, o Pyke, ele nasceu Provavelmente ele vai top Ou mid Eu vou atacar, galera, atrás assim E nós tenta tirar umas placas, mano Deixar o Zed forte, tá bom O Atrox já tá forte, né? Agora eu divido com o meu mano Zedão Mas fica biga Daqui a pouquinho tem Drake Aqui tá de boa, galinho Acho que o Pyke vai vir aqui, não Nossa Senhora Nossa Senhora O cara acabou comigo Ele tá muito poderoso, velho Eu sei, tá mesmo Não, mas tá a pampa, mano Não pega nada esse cara Acho que a Seraphine mata Acho que a Seraphine mata Olha, fiz o Arauto ficar vivo ainda, hein, mano Nossa Senhora Valeu, Luquinhas Salve, maquinho, três meses Manda rosinha no seu lindo Completa aí, Zed Por favor, mano Foi mal, doido Não consigo te acompanhar Pô, o Zed não matou, família Me desculpe Valeu, Luquinhas Obrigado pelos três meses com a gente aí também, pai Que merda, galinho Quase que deu bom aqui Aqui também, mano E o cara tepou Será que eu vou igual o maluco pra cima dela? Cadê o Rengar, hein, mano? Vamos matar Vixe, Marquinho A fatalidade me atingiu, viu? Relaxa Aqui tá a pampa, mano Eu tô falando Você vai ser útil pra caralho Pilando, mano Você é a Serafine O bagulho é que eu tô deixando O Aatrox e o Zed forte É só isso aí Que eu preciso fazer Se você falou, eu acredito O Rengar tá nível 8 Eu tô 10, pô Tô vivendo o sonho aqui Nice Vou mandar só o nice no chat Assim pro cara não Pra Serafine não ficar bem vago Os Zed estão criminosos hoje, mano E eu dei vantagem pra ele, hein, velho Eu vou precisar que esse maninho jogue bem Mas o Aatrox joga muito, mano Deu pra ver que ele é um bom player Mas tá em boas mãos no top, pelo menos Bora Manda essa Serafine também Tomar no cu aí, cara Ainda moral, velho Falar nada, pô Quando você alimenta o mal O mal cresce Tô tranquilo com o meu amigo Marquinha Aqui jogando um dulzinho Pensando no docinho de abroba, mano Falar real Tô com vontade de comer um docinho de abroba É querendo um docinho Falar o cara tudo o que ele quer escutar Falar assim Desculpa, dog Você é louco Você joga muito E eu não tenho esse level Aí é foda Falar o que você quer escutar Aí o cara tá só a paçoca, mano Que se você é próprio Eu sou nada, João E o C, pai? Meu minhoca aí Vou guiar o dragão E vamos de Aralto top Acho que eu vou levar até esse Nib aqui Se bobear O Zedão matou alguém? Será? Eu já vou tacar Aralto logo, velho Quero ter Trinket Foda-se Tá, aqui é o Aralto Tinha um top de cria Pior que eu meti uma creatina aqui pra dentro Eu tô louco pra fazer umas flexão, mano Você bota fé? Bota Ah, velho, eu não queria que o Aralto morresse, velho Eu fiz de tudo pro Aralto não morrer, velho Só que não deu Deixa eu ver o que eu faço Vou andar com vocês dois aí, mano Dá um escudinho Foi base Nossa, Galinho Eu tô muito forte Se você quiser andar comigo a partir de agora, mano Vai ser só Só estralada Só estralada Sou seu moderador Que você falava, eu tenho que fazer, né? Puta, agora o cara ligou a serra aqui Josney ligou a serra Até que a serra tá mais baixa que as pancadas lá da batedeira Josney pancada fofa Guarda aqui, Galinho Corre Esse pike, ele é muito do folgadinho, velho Olha porque ele tá de pike Falando que esse cara é fofado Marquinhos Oi, tinha que levar bote Quanto você acha que é um preço justo de uma casa boa? Preço justo Uma casa fofada 200 mil, velho 200 mil, velho Puta, 200 mil você não compra nem o sofá hoje em dia, doidão Tô ligado, velho Tô ligado, tô ligado Aí você falou preço justo? Acho que é meio milhão uma casinha safe Ah, pior que é mesmo É esse valor mesmo Banda aquela Samira lá Vamos, vamos Ih, rapaz Tá bom, tá bom Quer sair vivo, sai Foda que eu tô roubando a wave do Zed fazendo isso, mano Torcer pra ele não ficar atrás, velho Bater na torre pra você trocar 100 itens de superkiga ali É, então Tem que pegar mil de ouro aqui Ó, o mapa tá um pouco escuro, velho Então os pais são um pouco perigosos Quero deixar ele pegar com a tapa não Boa, boa, um pouco Deu um tapa na orelha dele Ih, chegaram aqui Relaxa, a toy caiu, velho Teve TP, tem que ter TP nosso Ah, não, é TP nosso mesmo Ah, não, achei que era ali Vou tacar esse mug com a pink e perder visão Ih, ah Vou ganhar o ult dela, hein, velho Continua que dá pra tentar caçar eles, viu Vem, 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 vem Olha ele, meu capitão Empurra a família, empurra Nossa, tem um cara aqui Caralho, galinha, cara Isso tá muito forte Eu falei que o monstro foi criado Você pode me chamar de Dr. Franksteiner E ele tem exhaust, velho Você pode me chamar de Dr. Franksteiner Eu criei um monstro, mano Treze Treze Mano, eu flashei na humilda Eu flashei na humilda no cara Achando que ia matar ele, velho Tomei, sei lá Uma passiva dele só E eu morri Quase, hein, velho Mano, esse suporte Suporte não ADC que usa exhaust É muito roubado, velho Talvez ele gastou, né, velho O que eu vou ter que fazer agora, hein, mano Parece que é corta cura Mas eu não vou fazer, não Vou deixar pra vocês fazer, velho Dominique Gumi Essa build Tá bom, galera Nós tá levando Mano, olha o tanto de torre que nós levou Olha o placar do jogo, galera O jogo tá 22x13 Mas olha o tanto de torre que eu levei, mano Esse seu lado é da hora, sabia, mano? De impactar mesmo fedando, né, mano? Esse aí eu faço Vê o copo meio cheio Ah, vê o copo meio cheio Mesmo quando o copo Não, mas é que tipo assim Nós tem gold pra caralho, mano Nós tem muito gold em torre Não tô ligado, pô Fizer a matemática e dar uma kill De gold? Pô, e se nós... Eu e o Sui e o Aatrox Não, 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 não dá É apetite pra perder Vai ter que ser dragão, mesmo E eu tenho que parar de roubar a wave do Zed, mano Peguei muita wave nele E o Zed fez espada do rei, hein, galera Por que que eu tô achando isso meio troll? Nossa, o ferrinho da minha cadeira subiu bem no rumo da bunda Tá pegando Tá ruim essa cadeira, velho Ninguém tem uma cadeira aí não, chat? Prestar pra mim, mano? Tá muito ruim esse ferro na bunda Oh, ali ferrudo Ah, olha onde tem um ward, mano Unlucky Ah, mano, essas wardzinhas quebra a perna, mano É melhor sair daqui, galera E esse item tem que guardar pra luta, hein, galera Mas é que é rapidinho o CD dele Ixi, é um minuto Ó o Pyke, ó o Pyke Pagante gostoso Bora Parar, ele não morreu, velho O cara trolou Era o melhor momento pra matar ele Deixa eu ver se eu pego o blue rapidinho aqui Ele pegou a ult da Serafina E se pegou, fudeu, velho Nossa Pegou Ainda que pagou a conta, fui eu Nossa, aí a nossa Serafina ultou Ela acertou ninguém, velho Ah, velho Para que esse cara ainda sai vivo, velho Para, velho Caralho, velho Que sério Que azar, velho O jogo já tá cagado Por isso que eu tô indo fazer isso aqui, galera É isso aí, Marquinhos Foi o copo meio cheio Como você falou Nossa Nossa Nossa, bem na hora que entrou minha música predileta O cara virou uma lenda Nossa, eu tô 0 barra 8, tô me sentindo p-jack Bora galinho Vai ser alma de fogo Bora, 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 bora Dá pra ganhar isso aqui, velho Foda-se Esse jogo vai provar que o Marquinhos consegue carregar qualquer jogo, mano Tá ligado? Nossa, eu mandei um foda-ser Aí é foda Foda-ser dá uma pegada Foda-se Kensei Lamar Valeu Igor Cine Cerni, né? Obrigado pelo Sampa Valeu Ó, vamos lá, velho A Serafine tem dois itens Um galinho vai fazer Nossa, você fez a build certinha, galinha Sabia de mim, velho Do porta-corro aí É... Eu preciso só pegar mais um item agora, velho Precisando da moeda Gumi e GA eu preciso agora, velho E, mano, eu só preciso que a Serafine acerta um R, mano Um R Um R, hein, Serafine Nem que seja em uma pessoa, velho Em uma pessoa Ela tem que acertar, velho Vou puxar o erro Vou dar uma motivada a mais ali, né? É bom dar aquele... Vou puxar a mid, velho Olha lá o Atrox, pô Tô falando, mano A nossa... Eu deixei o side... A side tá giga Olha lá, Serafine acertou Ela acertou Não é pra esse barão, não, Marquinhos? Nós vai... Faz, mano Só que demora Mas faz Com o Zed faz Porque ele tem a espada do rei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caixa tá bot, Caixa tá bot Vem, vem, Zed Vem, Zed Vem, Zedão Tem que ficar pelo cantinho Vai, na caruda mesmo Valeu, Monkey Obrigado pelo sub de nove meses, meu lindo O Zed tem que vir, mano Ele que dá dano no Baron O dano é dele, velho Sai da visão, Galinho Sai da visão Vou sair Pô, Galinho, não dá Mas vamos tentar, mano Não dá, não dá Mas vambora Sai, sai correndo, Galinho Sai correndo, dá pra gente ir de fora do pitch De fora do pitch Ai, tomei, já tomei Será que termina? Boa Ai, velho Pra que que eu flaschei, velho? Era só sair Nossa, pior que que ficou um só, né? Os caras tinham morrido lá no bot Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tiramos deles, tá ligado? É isso aí, mano É isso aí Fazer isso aqui Mano, eu não vou fazer corta-cura, hein? Ai, ninguém tem Baron Por que que ele não flasha antes, mano? Ele podia flashar o grab do Pyke, tá ligado? Aí ele teria Baron, mano Tá suave Pelo menos o Baron não foi deles Caralho, velho O Pyke tá jogando muito, velho Que isso, velho O Pyke tá mandando bem demais Ó, a Kaiça jogou, idiota Nossa Ah, velho Que isso O Pyke tá jogando muito, velho Ai Ai, enganei Quase Não catou Relaxa, ela tá sem flash Ah, eu morri ainda, doidão Kaiça tá foda, hein, velho Cara, embaçado Ele tá full build praticamente Você é louco Eu tô uma máquina de fazer bosta nessa partida Pode me chamar de anos Tá de boa, tá de boa Ó a troca isso lá Olha o ranger dos caras, Galinho O ranger dos caras tá 1x4, velho Alguém tem que fedar Isso aí, mano Nossa, bateu o cara na fumaça Caralho Essa busca é boa Nossa, eu comi duas vezes Tô barrigudo Você repete aí no almoço Eu não consigo repetir, mano Eu não consigo Quando é gostoso, eu repito Você repete, galera Tipo, quando é um estrogonofe de frango Igual foi hoje Aí eu como duas, pô Dá vontade Um minuto pro dragão, mano É isso que importa Vamos nessa Let's do it É necessário Na escola você não repetia? Tipo, ah, um leisinho com frango Pô Era um salgado Comeu salgado Almoçava salgado também, mano Quando tinha, tipo, prova Almoçava salgado Ixi, pegaram a seraphim Era meio errado, né Mas fazer o quê? Ixi, pegaram a nossa amiga aqui Viva do doidão, é Dá pra tentar, véi Sem a seraphim Vamos nessa Ou será que nós só tiramos a wave, hein, mano? Mano, os caras não podem ignorar a wave assim, não, véi Por que que o Zed tá ignorando uma wave mid Pra vir reto num dragão Que falta 10 segundos, véi? Puxa a wave, mano Tá cedo, né? Tá cedo Caralho, puxa a wave, véi Que isso? Peraí, mano Não vou conseguir pensar pra falar agora Peraí, apidão, véi Nossa, o Josney ligou a motosserra Segundo Tô indo, véi Vamos que vai dar doideira Vamos que vai dar doideira Vamos que a doideira é das boas Tô na contention Pô, mano Tô sentindo que só eu quero jogar, véi Vamos, time Pra cima, porra Se tem um ringar atrás Se tem um ringar atrás Eles ganham Se eles ganharem Ah, ganha nada A Kai só tem GA, véi Ganha nunca, véi Ganha nem se quiser, véi Ganha Ganha nunca, véi Ô, véi Mano Fiquei agoniado ali De o Zed não puxar o wave mid Do Atrox Não puxar o wave bot E a Seraphine sai da base e morre Pô, mano Tenho que falar umas verdades aqui Fala, galinha Tomar uma água aqui Também, também Tive que tomar uma aqui Respirar fundo, véi Vou dar um tapa na minha cara E me concentrar aqui, ó Bora Que isso, galera Agora não é o mais Para Foi na coxa, pô Para com isso, véi Seriedade no bagulho Bora, véi Bora O mais doido é que dá pra ganhar, mano Dá pra ganhar, véi Esse é o mais doido Não, seriedade na missão, porra Bora Não é aqui pra brincar, não Fala pros caras daqui Foca que dá pra ganhar, véi Bora Bora, Matheus Bora, campeão Bora, 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 galera Vamos, vamos, vamos Vamos que dá, véi Eu tô muito forte, véi Eu só preciso conseguir dar alto ataque Tem que ser eu e o Atrox De front line E o Galim pilando A Seraphine cantando Vou botar a cara neles aqui, véi Eu quero lutar Vamos aproveitar o Pyke morto Eles tão sem ward, tá ligado? Ah, tem ward aqui, véi Olha o tamanho da wave top lá Mano, acho que deixa essa wave top aí Vamos mid, véi Popo reto Vou com meus pits A tensão foi boa, véi Agora continua bot Se pá, mano A gente pode emendar bot, acho, véi Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não Ele vai ultar o Seraphine, o Seraphine Merda, véi O Pyke não morreu, cara Tô com você, meu pit Tô contigo, meu dog Vai speedando Vai speedando, vai speedando, cara Tô speedando Boa, cara Mas a Kaisa, ela tá viva E ela é muito poderosa Ela tá low life, eu acho Ai, bora, Matheusinho Mano, morreu uma pessoa só Se pá, é GG bot, véi Será? Ou inibe? É GG bot, doido Por favor, não esteja por aqui, Kaisa Não, é a Kaisa que tá viva, pai Ela roubou minha diângua aqui agora, mano Ela tá por aqui Não, ela não vai tá no seu sapo Ela não é tão boa assim Roubou já Tá por aqui, véi Vou caçar ele Não, deu B Vou dar B também Mano, ela parou esta battle Ai, tronei Ai, marco Trolamos Tá de boa, tá de boa, tá de boa Ó, o Seraphine falou Se jogar TF não tem como perder Pô, mas é sem maldade Eu dei maior dano nessa luta, mano Aqui, ó Nessa região eu dei muito dano em área Deixou o Pyke low Aí, vambora, véi Caralho, galera Tô quase em GA, mano Vou baixar a gente até Sanandras, mano Vai ter rebala Vai falar assim do nada Não tem nada a ver, né, mano Deixa eu te focar aqui Foca que tá foda Caralho Wave mid, wave mid Wave, wave, ó É sempre wave A galera tem que entender que League of Legends Se resume em waves, mano Vamos lá, galera Usei tudo pra você correr Esse manda se doidão, hein Mano, a vida que eu deixei o Pyke ali foi brincadeira Ai, marquinhos 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 Quase que eu tremo fui salvo, véi Só matar Ah, não perdeu esse jogo não, galera Igual pra reto, véi Nós não perdemos esse jogo, véi Quatrox, Giga e o Graves também, véi Sai louco Mano, eu tomei um CC ali, véi De 3 segundos Sei lá o que foi Que me fudeu, véi Se esse foi o Pyke ou o ult do... Foi o quê do Pyke? Esse bagulho me fudeu O dragão vai ser nosso, mano Tá de boa Ah, esse, galera Fala, Galil Pra quem pergunta qual que é a lane que mais impacta no jogo Olha a diferença que uma bot lane tá fazendo, tá ligado? Uma bot lane ruim contra uma que tá ganhando Mas, mano, é que se você... Só tá difícil por causa do bot, tá ligado? Você se fedou, mano Mas é... Fedou demais Mas é Serafina e Karma, mano Vocês vão ser o último Não, mesmo assim Se tiver alguém forte Era pra tá facinho Mesmo se a gente tiver 7-0-0 Era pra ter acabado, tá ligado? Olha lá, a Kaiça tem 26 kills, né, mano? 26, véi O cara tem que fazer algo Tá, por isso que eu morri, assim Pra galera ver no exemplo como é que funciona Boa, véi Caralho, aí sim Pior que... Tem que ensinar enquanto tu joga, né Ó, pegar Django Vou pegar GA Eles podem estar bar, Galil Você guarda pra nós lá? Claro, meu pitch É lá que tá rolando Deixa eu só pegar minha GA, ó De GA eu posso ser folgado Guard recente Tá barulho de guardar aqui, mano Tá difícil andar aqui Vai no talento, vai no talento, é Ó, reencartar mid Quem tá aí é só o pai, Galil É dele mesmo que eu tenho medo É... É que ele tá fartal Eu não tô conseguindo ir ali, véi Eu tô sem flash Eu tô chegando, eu tô chegando Eu vou tirar com você Caralho, só fizeram? É, foi papo Difícil entrar ali Vamo embora, vamo embora Tá de boa, tá de boa Tá de boa Pega nada não Say my name, say my name Vamo tirar o arde E matar os forehead Falaram que você parece o Walter White, Marquinhos Caramba aí First time Oi, 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 oi Presta atenção, presta atenção Tô com o C, doido Vixe Toda hora Esse cara Caute da Serafine, véi Shudei, shudei Nossa De onde que eu morri? Para cá Relaxa Que eu tô aqui Bebê Eu tô aqui Bebê Dá GG Nessa carniça Nessa Nessa caatinga É só tirar Nossa Essa mira tá bote É GG não? Deixa ela lá É GG pra caralho A máscara voltou Não, é GG É esse aqui, véi Acabou É só parar o B dela O Renga vai querer tirar oi, véi Então eu vou ficar do lado da oi Já Eu tô de 10 shots Marquinhos do vídeo Você falar uma curiosidade sua Que ninguém sabe Enquanto você faz a play Puta merda Pensei em nada, mano Eu consigo botar a língua no nariz Essa língua mágica Aí, galera Falei que eu ia ganhar Essa porra Mas falou que ia ganhar E ganhamos Por isso que eu falo O segredo é subir de ela Rapaziada Deve se esforçar Igual uma esforção